Olá, sejam bem-vindos à minha cozinha. Hoje num formato um bocadinho diferente, eu estou a preparar um bolo, um bolo de chocolate, um bolo de chocolate que é o preferido do meu filho, isto porque o melhor amigo dele faz anos hoje e então eu prometi que na impossibilidade de termos festa conjunta, vamos então celebrar aqui os anos do melhor amigo dele. E portanto, esta está a ser aquela atividade mais divertida. Ele já que esteve comigo até agora a bater, só que uma questão de ruídos e para não termos aqui a batedeira, decidi só filmar agora e portanto eu mais logo vou postar a foto do resultado deste bolo que eu estou a fazer. De resto, foi mais um dia cheio de formações, de formações online, de trabalho de reuniões de equipa. Hoje tive reunião às 11 com a equipa da Remax Pro, pela primeira vez acordei um bocadinho mais tarde e então fui à reunião de pijama, mas pronto, mas sempre bem, não é? Porque acordo sempre com este ar maravilhoso todos os dias. E pronto, é isto, não tenho assim mais nada de especial para vos dizer. O dia está bom, os meus feijões continuam a crescer e os meus tomates também, sim, pontei tomates. E depois também vos mostro o resultado assim que tivermos, que aquilo estiver assim mais crescidinho, ok? Até mais logo com o resultado do bolo.